E aí, Simmers, beleza? Estamos começando mais uma série aqui no canal. Dessa vez, eu vou construir todos os cenários da nossa novela Cúmplices de um Resgate. Porque vamos reformar essa novela, né? Vamos começar a fazer bonito. Então, eu vou fazendo cômodos por cômodos, porque em geral a casa fora, sim, eu não gravo. Mas, quando a gente terminar, eu vou fazer a parte de fora também. Então, vamos para o vídeo. Você parece tanto comigo Te ter por perto me deixa feliz Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com amor, nada poderá nos derrubar Juntos seremos, enfim, como cúmplices do amor Juntos todos nós vivemos mil histórias Juntos seguiremos todos Até o fim E assim, unidos Sou menina do interior Eu sou o que sou A minha riqueza vem da natureza Minha alegria é viver bem Sem pouco da vida Ainda sou pequena Te faço cantiga, te faço um poema Você é tudo em minha vida Você é tudo em minha vida Importante sempre aqui Tanto amor que guarda só para mim Óculos escuros Viagens e roupas caras Quero a vida de uma super-star Modomo motorista e um guarda-costas Eu sou a nova estrela que todos adoram Muitos autógrafos eu vou ter que dar Putz nem Shakira